O que é a Maréia Clara? Eu só vou falar um pouquinho do Eldidi, mostrar onde você mexe nas configurações de conexão ao banco de dados para você saber mais ou menos o que tem que ser feito para pegar o seu site, sua rede social do localhost e levar para um servidor de produção, para um servidor web que você tem. Então, eu só vou falar isso rapidinho, onde você configura a conexão, porque no localhost é um tipo de configuração, no servidor web é outra, é isso que eu vou te mostrar. E outra coisa eu vou falar também bem rápido, que tipo de servidor você precisa para conseguir rodar o Eldidi. Eu tenho recebido muitas dúvidas, perguntando, será que um servidor de R$10 ou um servidor free, desses gratuitos que existem na internet aos milhares, roda o Eldidi? Então, a gente vai tirar essa dúvida rapidinho aqui. Eu pretendo fazer isso mais vezes. Então, toda quarta, hoje é quarta-feira, como prometido, esse vai ser o dia oficial dos TechCasts. Então, eu vou estar falando sobre algum sistema novo, sobre código aberto, sobre aplicativos para iPhone, iPad, Android e agora Windows 8. Mas vou também aproveitar o início do vídeo para tirar dúvidas que vocês tenham. Então, às vezes eu não tenho muito tempo de entrar lá no YouTube e responder o que vocês estão digitando, nem aqui no techzoom.com.br, ali nos comentários. Mas eu vou tentar fazer isso em vídeo, porque daí fica uma coisa mais dinâmica, você já consegue... De repente é uma dúvida que eu consigo já mostrar aqui na prática, ó, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Enfim, como vocês sabem, eu troquei de escritório e agora está esse barulho do inferno, é um caminhão passando na rua. O cara está até gritando, deve estar feliz pra caramba. Bom, enfim, então a ideia é essa agora nos próximos TechCasts, é tirar as suas dúvidas, nos próximos TechCasts, tirar as suas dúvidas referente a algum conteúdo que tem aqui no site, ou que, sei lá, você viu na internet e acha que eu posso te ajudar. E se eu puder, realmente, eu vou ajudá-lo com toda certeza. Outra coisa é que o Bit, a rede social do TechZoom, já está liberado. A partir de hoje você pode entrar no bit.com.br e fazer o seu cadastro, criar o seu perfil e começar a aprender ou compartilhar ou até mesmo ensinar algo que você saiba. E fora isso você pode criar projetos aqui dentro, você está pensando em criar um site novo, aqui dentro você tem uma ferramenta pra isso. Inclusive você pode subir, se você fez algum vídeo no YouTube e quer compartilhar e quer que a gente veja, não só eu, mas o restante da comunidade do Bit, dá pra você postar aqui também e todo mundo saber o que você anda fazendo da vida aí. E outro campo legal é esse conhecimento, daí você fala o software, os scripts, as linguagens, enfim, tudo que você conhece aí de tecnologia, pras outras pessoas saberem um pouco mais sobre você e no futuro, quem sabe a gente vai liberar aqui uma função de empregos. Então, de repente você está procurando uma nova oportunidade no mercado, com essas informações, com certeza eu vou conseguir enviar alguma coisa interessante pra você e quem sabe você consiga um emprego de sucesso. Então, está aqui o Bit, acesse, faça parte, brinque lá, fuça bastante, tente quebrar, tem alguns errinhos de português ainda nos textos, eu vou arrumando aos pouquinhos, mas se você encontrar algum bug, tem já lá um local pra você reportar isso e tudo mais. E faça bastante amigos e crie projetos e crie novas startups, crie a sua empresa, enfim, brinque à vontade no Bit que ele foi feito para isso. Então, como eu falei, vai ser um assunto bem rapidinho sobre o LDD, pra encerrar por aqui. Tem muita gente que me pergunta que tipo de servidor é necessário pra rodar o LDD. Então, basicamente você precisa de uma conta ou de um servidor, de um plano, que você contrate de um plano, no mínimo, no mínimo dos mínimos, que ele te dê pelo menos uns 5 gigas de banda. 5 gigas de banda não é nada, você vai consumir muito rápido, mas menos que isso, esquece, porque cada comentário que eu quero postar aqui, cada requisição que o LDD fizer pro servidor, vai consumir sua banda, cada arquivo que ele subir, se você fizer uma rede social onde a pessoa pode subir arquivos ou vídeos, vai consumir banda, então você corre o risco de seu site sair do ar. Então, se for uma conta compartilhada, desses planos mais baratos, que são a partir de 15 reais, o ideal é que você pegue um consumo de banda ou ilimitado ou o mais alto possível. Isso vale também para o espaço em disco. Não vai pegar um plano de 10 megas, que não vai dar você, em um, dois, dependendo da quantidade de pessoas dentro da sua rede, em dois dias você já acabou com seus 10 megas. Então, procura pegar um ilimitado também, ou o maior possível, 30, 40, 50, 100 gigas de espaço em HD. Esquece, esquece, mas tira da cabeça qualquer tipo de serviço de hospedagem gratuito. Ele não vai rodar o LDD. Uma, que ele precisa do arquivo .htaccess lá, dentro da sua raiz, e geralmente os planos de hospedagem gratuitos não permitem esse arquivo lá. E outro, que você vai precisar de muita banda, muito espaço em disco, vai precisar ter acesso a um painel para administrar seus bancos de dados ou seu banco de dados. Enfim, foge de planos gratuitos. Não vai rodar o LDD, esquece que não tem o que fazer. O ideal é que você assine um plano cloud, desses que existem aí aos milhares, ou até mesmo um servidor dedicado. O ideal é realmente o servidor dedicado, mas você vai gastar um dinheiro meio pesado aí no início, no mínimo R$600 a R$800 por mês. Se você acabou de colocar sua rede social no ar, vai ser complicado, porque é difícil. Você não vai ter anunciante, você vai ter, sei lá, no primeiro mês, 20 usuários, 30, 100. E esse número de pessoas não vai render nada para você manter um servidor. A não ser que você esteja investindo, então você tem um dinheiro guardado, e você vai falar, ah, eu tenho aqui R$10 mil, que é só para os servidores, então eu consigo ficar um ano no ar, sem ganhar nada, tranquilamente, mantendo ou bancando um server, um plano dedicado. Então, vê direitinho, faz os planos. Se for assinar um compartilhado, tenta pegar um desses ilimitados. Se for assinar um plano cloud, aí beleza, porque, pô, começou a ficar lento, você consegue ir lá no painel e aumenta um pouco a memória, aumenta um pouco o processamento, coloca mais espaço no disco, você vai pagando conforme usa. A Amazon, eu acho que é a mais conhecida, e o LDD roda tranquilamente lá nos servidores da Amazon. Caso você queira uma compartilhada, como sempre a gente indica a HostGator, porque é uma empresa que nunca deu problema para a gente, e os planos compartilhados são todos ilimitados. Então, como eu falei lá no início, para você pegar o seu site do LDD, pegar o seu site LDD, sua rede social LDD, do localhost, e levar para o seu servidor web, seja ele dedicado, cloud ou compartilhado, você precisa alterar algumas informações no arquivo settings.php. Este arquivo fica na pasta engine, ou engine, do LDD. Então, está aqui, você clica aqui, dá dois cliques, ele vai abrir aí o seu editor, sua IDE, o seu programa que você usa para editar arquivos.php, e aqui tem as informações de conexão com o banco de dados, está vendo? Aqui, você vai colocar o nome do usuário, aqui a senha deste usuário, e o nome do banco e o host. Geralmente, é localhost, mas alguns servidores, algumas empresas costumam dar um IP, ou até mesmo um mysql.seudomínio.com.br. Então, depende aí da sua empresa. Por que isso? Por que é que eu não instalo do zero? Porque, de repente, como a gente aqui, como eu mostrei, eu instalei já um tema novo, já tem um monte de plugins novos, que eu não quero, que eu quero subir para o meu servidor, para o meu site oficial, de repente eu já mexi em todo o layout. Então, é legal que você utilize o que tem em localhost, exatamente o que está em localhost no seu servidor online, para você não perder tempo. Agora, se você mexeu só no layout, aí beleza, você pega o arquivo do tema, você vem aqui na pasta MOD, no mod, e sobe só o tema para lá, que no nosso caso é esse Facebook Theme, que é a cara do Facebook. Como eu falei no outro vídeo, é legal que você não use esse tema, ou pelo menos mude ele bastante para não ficar com a cara do Facebook, porque é legal que a sua rede social tenha a sua própria aparência, e você fique conhecido por isso, e não só como um clone, uma cópia do Facebook. Enfim, é aqui nesse arquivo que você vai mexer nas configurações do banco, daí você pode acessar o PHP My Admin, e fazer o backup do seu banco, e depois importar ele lá para o seu banco, na sua hospedagem oficial, lá no seu servidor oficial. Então, é legal que você mexa bastante aqui nesse arquivo, você aprenda a mexer, deu errado, apaga, faz de novo. E lembrando, se eu chegar aqui agora e alterar isso aqui, vamos tirar o usuário aqui, vamos salvar, vamos lá na minha rede, vai dar erro porque eu não consegui mais fazer a conexão com o banco. Então, deixa eu voltar aqui, voltei, e consegui de novo. Então, é legal que você pegue, faça uma cópia fiel da sua rede em localhost, coloque outra pasta, altere o que tem que alterar, e sobe para o servidor. Ou, antes de alterar, você sobe para o seu servidor, e lá no servidor você edita o arquivo de configurações, exceta a nova conexão, fala onde está o novo banco, e coloca a sua rede no ar. Daí, as senhas, as informações vão ser sempre as mesmas. O que você tem que fazer, basicamente, para publicar o site, é selecionar todos os arquivos via FTP, via FileZilla, que é o que eu recomendo, clique e arrasta lá para o servidor, subiu tudo, altera o arquivo de configurações, sobe o seu banco de dados via PHP My Admin, e coloca a sua rede social no ar. Esse vídeo foi bem rapidinho, foi mais, foi meio, acho que vai deixar muita gente confusa, com certeza, mas a ideia, quer dizer, a ideia não era deixar você confuso, mas a ideia era ser bem rapidinho mesmo, porque eu estou voltando agora, então, aos poucos, a gente vai entrando no ritmo de novo, mas, como eu falei, deixe as suas dúvidas aí no YouTube, lá no TechZone e no bit.com.br, porque, deste modo, o próximo vídeo eu vou conseguir tirar as suas dúvidas. E, de repente, a gente faz um programa especial aí só de tirar dúvidas, né? Eu vi que tem uma pessoa que está com problema no Miube, no Miubeu, que é aquele sistema que eu mostrei no web para criar uma central de atendimento online, então, eu vou falar sobre ele no próximo vídeo, não fico preocupado, não precisa mandar mil mensagens mais, porque eu li todas, e eu vou te ajudar com toda certeza. Assim como quem tem dúvida no NEODD, no Joomla, e em outro sistema de código aberto. E, na próxima quarta, a gente vai começar uma nova série falando sobre o WordPress. Então, se você está querendo criar um site em WordPress, não perca o próximo TechCast. Eu vou ficar por aqui, desculpa se o vídeo foi meio maluco, foi muito rápido, mas no próximo, com certeza, ele vai voltar a ser como antes, a gente vai ensinar mais coisas para vocês. Até lá!